A única coisa que eu consigo, eu tenho ouvido muito dizer que cada vez se consome mais vídeo. É uma forma das televisões andarem um bocadinho a fugir com a sarinha. Agora, que as televisões, no seu total, estejam a ser mais vistas, não me parece. Não, e sobretudo, quer dizer, assim, do que é que estamos a falar? Estamos a falar de vídeo, é uma coisa. Se estamos a falar, sentar à frente da televisão, é outra porque estamos a incluir os Netflix da vida. E se estamos a falar da televisão tradicional, em Portugal, SICA, RTP e TVI, a audiência não está aumentando. Eu lamento, quer dizer, e não adianta buscar a sarinha. O que nós temos de saber é viver com isso e fazer negócio com isso. não é sobreviver dentro disso, não é um catástrofe. Ah, eu detesto esta coisa, mas aqueles tipos, os economistas, todos para a frente, é uma oportunidade. Não gosto do termo, mas é verdade que não interessa se é uma oportunidade ou não. É um facto da vida e podemos ter que viver com isso.